TILL-REGIMENTOS 3 MAUS Música 6 MAUS Checau e decau e dá, meu voz prenda, decau De quatro, só tuu, temos perdão, decau e decau e dá Yellow Mouse Checau e decau e dá, meu voz prenda, decau De quatro, só tuu, temos perdão, decau e dá Green Mouse Checau e decau e dá, meu voz prenda, decau De quatro, só tuu, temos perdão, decau e decau e dá Blue Mouse Checau e decau e dá, meu voz prenda, decau e dá De quatro, só tuu, temos perdão, decau e decau e dá Peu por mal Checau e decau e dá, meu voz prenda, decau De quatro, só tuu, temos perdão, decau e dá De quatro, só tuu, temos perdão, decau e dá, meu voz prenda, decau e dá, meu avião O que é isso?